2. A lei dos rendimentos. Ação humana. Edição 3.1, página 163. 3. Dizemos que um bem econômico produz efeitos quantitativamente definidos, em se tratando de bens de primeira ordem, bens de consumo, quando uma quantidade A de causa produz, seja de uma só vez, seja em diversas vezes em um determinado período de tempo, uma quantidade A maiúsculo de efeito. Quando se trata de bens de ordem mais elevada, bens de produção, isto significa uma quantidade B de causa produz uma quantidade B de efeito. Desde que a causa complementar C minúsculo contribua com uma quantidade C maiúsculo de efeito, somente a contribuição dos efeitos B maiúsculo e C maiúsculo produz a quantidade P do bem de primeira ordem, D maiúsculo. Existem nesses casos três quantidades, Bzinho e Czinho, de dois bens complementares Bzão e Czão e P do produto Dzão. Mantendo-se Bzinho constante, chamamos de ótimo o valor em que Czinho resulta no maior valor de Pzinho sobre Czinho. Se diversos valores de Czinho resultam no maior valor de P sobre C, consideramos como ótimo aquele valor que resulta no maior valor de P. Se dois bens complementares são utilizados na produção ótima, ambos produzem o rendimento máximo. Seu poder de produzir, seu valor de uso objetivo é plenamente utilizado. Nenhuma fração de um ou de outro é desperdiçada. Se nos afastarmos dessa combinação ótima, aumentando a quantidade de Czinho sem alterar a quantidade de Bzão, o rendimento geralmente aumentará, mas não na proporção do aumento da quantidade de Czão. Se for possível aumentar a produção de Pzinho para P1, aumentando a quantidade de apenas um dos fatores complementares, por exemplo, substituindo Czinho por Cx, sendo x maior que 1, teremos sempre que P1 maior que P e P1C maior que Pcx. Pois, se fosse possível compensar de qualquer forma a diminuição de Bzinho por um correspondente aumento de Czinho, de tal maneira que a quantidade P permanecesse na alterada, a produtividade física de Bzão seria limitada e Bzão não seria considerado como escasso e, portanto, não seria um bem econômico. Seria indiferente ao agente homem se a quantidade disponível de Bzão fosse maior ou menor. Bzão fosse maior ou menor. Até mesmo uma dose infinitesimal de Bzão seria suficiente para produzir qualquer quantidade de Dzão, desde que a quantidade Czão fosse suficientemente grande. Por outro lado, um aumento na quantidade disponível de Bzão não poderia aumentar a produção de Bzão. Se não aumentasse a quantidade de Czão, o rendimento total do processo se deveria a Czão. Bzão não poderia ser um bem econômico. Um fator capaz de prestar serviços ilimitados é, por exemplo, o conhecimento de qualquer relação causal. A fórmula, a receita que nos ensina a preparar café, uma vez conhecida, rende serviços ilimitados. Não perde sua capacidade de produzir, por mais que seja usada. Sua capacidade produtiva é inesgotável. Não é, portanto, um bem econômico. O agente homem nunca se acha diante do dilema de ter que escolher entre o valor de uso de uma fórmula conhecida e qualquer outra coisa útil. A lei dos rendimentos afirma que existem combinações ótimas de bens econômicos, de uma ordem mais elevada, fatores de produção, se nos afastarmos desse ótimo, incrementando a quantidade de apenas um dos fatores, a produção não aumenta, ou pelo menos não aumenta na proporção da quantidade incrementada. Esta lei, como foi demonstrada acima, é consequência obrigatória do fato de que uma relação quantitativa determinada entre um bem econômico e os efeitos produzidos pela sua aplicação constitui condição necessária para que este bem seja um bem econômico. Que existe uma combinação ótima é tudo que a lei dos rendimentos, também chamada de lei dos rendimentos decrescentes, ensina. Existem inúmeras outras questões que esta lei não esclarece e que só a posteriori podem ser resolvidas pela experiência. Se o efeito causado por um dos fatores complementares é indivisível, o ótimo é a única combinação que produz o efeito pretendido. Para atingir uma peça de tecido com certa tonalidade, é necessária uma quantidade determinada de tinta. Uma quantidade maior ou menor frustraria o objetivo pretendido. Quem tiver mais corante que o necessário não deve usar o excedente. Quem tiver menos corante que o necessário deve atingir apenas uma parte da peça. O rendimento decrescente, neste exemplo, resulta na completa inutilidade da quantidade adicional, que não deve sequer ser utilizada para não frustrar o objetivo pretendido. Em outros casos, certa quantidade mínima é necessária para produzir o mínimo de efeito. Entre esse efeito mínimo e o ótimo, existe uma zona na qual doses crescentes resultariam em um incremento proporcional ou mais que proporcional ao efeito. Para fazer uma máquina funcionar, é necessária uma quantidade mínima de lubrificante. Se uma quantidade adicional de lubrificante aumenta o rendimento da máquina proporcionalmente ou mais que proporcionalmente à quantidade adicionada, é algo que só pode ser apurado se recorremos à experiência tecnológica. A lei dos rendimentos não responde as seguintes questões. 1. Se a dose ótima é ou não capaz de produzir o efeito desejado. 2. Se existe ou não um limite rígido acima do qual qualquer aumento do fator variável é inteiramente inútil. 3. Se a queda na produção provocada por um desvio progressivo do ótimo ou o aumento na produção provocada pela aproximação progressiva do ótimo são ou não proporcionais ao aumento e diminuição do fator variável. 4. Essas questões só podem ser resolvidas experimentalmente, mas a lei dos rendimentos em si, isto é, o fato de que existe uma combinação ótima, é válida a priori. 5. A lei de Maltos da população e os conceitos de superpopulação absoluta e de população ótima que dela derivam são a aplicação da lei dos rendimentos a um problema específico, referência a mudanças na quantidade de trabalho humano mantidas constantes aos demais fatores. 6. As pessoas que por considerações políticas rejeitaram a lei de Maltos combateram com paixão, embora com argumentos falhos, a lei dos rendimentos. 7. Lei essa que, incidentalmente, só conheciam como lei dos rendimentos decrescentes da aplicação de capital e trabalho ao fator terra. 8. Hoje, não é mais necessário dar atenção a essas objurgações vazias. 9. A validade da lei dos rendimentos não está limitada ao emprego de fatores de produção em relação à terra. 9. Os esforços para refutar ou demonstrar sua validade por investigações históricas ou experimentais da produção agrícola são tão supérfluos quanto seus resultados. 10. Quem quiser refutar essa lei deveria explicar por que as pessoas estão dispostas a pagar um preço pela terra. 11. Se a lei não fosse válida, um agricultor nunca procuraria expandir sua fazenda. 11. Bastaria multiplicar indefinidamente a produção de qualquer pedaço de terra, multiplicando seu aporte de capital e trabalho. 12. Às vezes, as pessoas supõem que, enquanto a lei dos rendimentos decrescentes é válida no caso da produção agrícola, no que diz respeito à produção industrial, prevaleceria uma lei de rendimentos crescentes. Foi necessário muito tempo para que compreendesse que a lei dos rendimentos se aplica igualmente a todos os setores de produção. É um erro distinguir a aplicação dessa lei entre agricultura e indústria. O que é chamado, numa terminologia imperfeita ou mesmo errada, lei dos rendimentos crescentes, nada mais é que o reverso da lei dos rendimentos crescentes, que, em si mesmo, é uma formulação inadequada da lei dos rendimentos. Se nos aproximarmos da combinação ótima, aumentando a quantidade de apenas um dos fatores, mantendo-os demais sem alteração, a produção por unidade de fator variável aumenta proporcionalmente, ou mais que proporcionalmente, do que o aumento do mencionado fator variável. Suponhamos que uma máquina operada por dois trabalhadores produz P. Quando operada por três trabalhadores, 3P. Quando operada por quatro trabalhadores, 6P. Quando operada por cinco trabalhadores, 7P. Quando operada por seis trabalhadores, também 7P. Neste caso, o rendimento ótimo para o trabalhador ocorre quando a máquina é operada por quatro trabalhadores, ou seja, seis quartos de P. Enquanto, nas outras combinações, os rendimentos por trabalhadores são respectivamente. Meio P, P, 7 sobre 5P e 7 sobre 6P. Em vez de dois trabalhadores empregarmos três ou quatro, o rendimento aumenta numa proporção maior do que o aumento do número de trabalhadores. A produção aumenta numa proporção de um, três, seis, e o número de trabalhadores numa proporção dois, três, quatro. Estamos diante de um rendimento crescente por trabalhador, mas isso é nada mais, nada menos que o reverso da lei de rendimentos decrescentes. Uma usina ou empresa se afasta da combinação ótima dos fatores empregados? Uma empresa, uma usina ou empresa que se afasta da combinação ótima dos fatores empregados será necessariamente menos eficaz do que uma usina ou empresa que se afasta menos da combinação ótima. Tanto na agricultura como na indústria existem muitos fatores de produção que não são perfeitamente divisíveis. Por isso, sobretudo, nas indústrias de transformação é geralmente mais fácil obter a combinação ótima ao se ampliar, em vez de se reduzir. O tamanho da usina ou da empresa, se a menor unidade de um dos fatores ou dos diversos fatores é tão grande a ponto de não se poder obter a exploração ótima numa usina ou empresa pequena ou média, a única maneira de atingir o ótimo seria através do aumento das instalações. São esses fatos que explicam a superioridade da produção em larga escala. A importância desse problema será plenamente mostrada mais adiante ao examinarmos as questões relativas à contabilidade de custos. Certo? Basicamente é assim que o Mises faz uma análise lógica da lei dos rendimentos decrescentes e o meu computador está um pouco travado aqui e eu ia mostrar uma apresentação a respeito da lei dos rendimentos, mas basicamente na microeconomia como a gente representa a lei dos rendimentos pela função produção no curto prazo é Q igual a uma função de capital de trabalho, Q igual a FKL. Certo? No curto prazo a microeconomia considera o capital fixo, sendo o único fator variável o trabalho, correto? E a produtividade marginal do trabalho, isto é, a produtividade por unidade adicional de trabalho por trabalhador adicional, ela é decrescente. Ela dá um acréscimo de produtividade por unidade adicional, mas a cada unidade adicional ela vai decrescente. Certo? E o ponto ótimo seria o ponto de lucro máximo, certo? É um ponto onde o custo marginal de produzir uma unidade adicional de produto se iguala a receita por unidade adicional daquele mesmo produto. Tá certo? Então a lei dos rendimentos, a gente tem, eu tenho alguns gráficos aqui no seu computador, mas em suma é isso.